Olha só, durante a campanha e agora no segundo turno, muitas ações encaminhadas à justiça eleitoral podem acabar privilegiando a censura. O que é na verdade lamentável, não só privilegiando, como atendendo apenas um dos lados da moeda. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que está completando 34 anos, dispõe no inciso 9 do artigo 5º, ser livre à expressão da atividade intelectual artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E sobre censura, no artigo 1º fica claro que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação, sendo vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É o que diz a nossa Constituição, que traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Para quem não sabe ou não entende, esse é o papel da Constituição, que lamentavelmente está sendo aviltada por decisões que nos empurram para uma espécie de juristocracia das bananas. Ofensa, calúnia, difamação, existem leis, existem leis específicas para evitar avanços na fronteira da razão. Mas os togados estão aplicando a exaustão à censura como mecanismo de atendimento a pedidos principalmente do PT, coincidência, visando frear informações que são fatos e verdades, como no caso do poste da Gazeta do Povo, onde citava a ligação de Lula com o ditador Daniel Ortega da Nicarágua, que está expulsando freiras e padres e impedindo o trabalho de veículos de comunicação. Não tem nenhuma mentira nesse poste, mas de repente, fere interesses eleitorais do PT. Daí a censura é acionada. E o pior, se dizem democratas assinando cartinhas festivas e acusando adversários de golpistas. Censura não tem nada a ver com democracia, pois parte de um controle da informação por meio da repressão da imprensa. E fica difícil, daí fica muito complicado, de entender o apoio, inclusive de profissionais da área, a esse tipo de proibição, onde está claro quem realmente está praticando censura nessa campanha. E quem sabe pretende aplicá-la caso chegue ao poder. Já anunciou o interesse. E o inaceitável é ver entidades representativas silenciosas, omissas, não se opondo a essas decisões inconstitucionais. Não se trata de ser a favor ou contra Lula e Bolsonaro, mas em defesa da nossa Constituição e dos direitos do brasileiro, onde a maior conquista é a liberdade. A Constituição deveria estar acima de candidaturas e não abaixo de interesses que só prejudicam o país.